Acredito em Deus Acredito em Deus Que seu Filho Jesus ali nos deu Pra morrer naquela cruz Sem glória e luz Mas acredito que é o terceiro dia Aquela tumba estava vazia Porque a cruz não segurou Porque a morte não segurou Nem o inferno segurou Eles vivem Com toda a sua glória e o seu poder Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Eu não acredito em um Jesus distante Eu não acredito em um Jesus inoperante Eu conheço um Jesus amigo Que sempre está comigo Eu acredito também na Bíblia São palavras do autor da vida Porque a cruz não segurou Porque a morte não segurou E nem o inferno segurou Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder A deusa saturno A deusa saturno Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Que a cruz não segurou Que a morte não segurou E nem o inferno segurou Que a cruz não segurou Que a morte não segurou E nem o inferno Ah, eu sei! Ele vive Com toda a sua glória E o seu poder Ele vive Com toda a sua glória E o seu poder Ele vive Com toda a sua glória E o seu poder Ele vive A Prophet E o seu berço E o meu o meu O meu bá É a faisait E o meu